Hoje a gente tá aqui com o João Carvalho, teremos uma conversa breve sobre doutrinação. O João, rapaz, é o terror do pai patriota, esse cara que tá aqui do meu lado. Esse é o homem que doutrina seu filho, papai. Tô aqui hoje com o João. Ô, Danilo, fiz a abertura pequenininha assim, esqueci. Perdoou, tio. João, doutrinador das crianças, como é que é isso, cara? Cara, então, a gente tem que entender que o movimento comunista como um todo no Brasil, ele passou por várias etapas. A gente teve um momento maravilhoso onde a gente teve povo, mas não tinha arma. Teve um momento que tinha arma, mas não tinha povo. E teve um momento que não tem nem povo nem arma, que é um momento de reconstrução, que é um momento que a gente tá aqui agora. Nossa função como educadores populares, como marxistas, como marxistas leninistas, marxistas leninistas mauístas que somos, é trazer o materialismo. Por quê? Porque a gente quer tirar as pessoas da teta do idealismo e colocá-las na materialidade, porque a materialidade tem um peso gigantesco. Não adianta eu vender um engodo pra população, e a população sabe que no seu dia a dia, que na sua vida cotidiana, aquilo não funciona. Então, todo o crescimento que a gente vem tendo do campo progressista como um todo, de canais como Meteoro, como o meu, como o Johnny, Sabrina, Gaiofá, Tia, Normose, ele vem de uma realidade material que bate na porta e não tem discussão. É muito bonito ser falado tripé econômico de OnlyFans, bolo de pote, Uber, mas a verdade prática e material é que nós vivemos num país onde as pessoas estão vendendo almoço pra comprar a janta quando tem, né? E isso tem um lastro que é ineludível, a gente não consegue escapar disso. Então, quando a gente toma os meios, quando, por exemplo, um canal como o Peteoro consegue chegar no tamanho que ele chega, ele não chega por causa simplesmente do rosto lindo do árvore, ele não chega simplesmente por causa da edição maravilhosa. Ele chega porque as pessoas ouvem as notícias, ouvem os comentários e falam meu Deus, essa é a minha realidade. Não adianta eu tentar vender o sonho e aplicar a exploração. Então, a gente pensa que se a gente organizar direitinho, dá pra todo mundo mudar essa sociedade. Por quê? O que nós sonhamos? Nós sonhamos com um outro Brasil, com um Brasil que é possível. E a gente tem que conhecer os vários Brasils pra poder organizar essas pessoas e levar esse Brasil possível ao Brasil real, né? Então, isso é um trabalho de uma vida inteira. Isso é um trabalho para todos nós. E nós estamos juntos aí nessa frente gigantesca de ocupação, porque os aparatos ideológicos não foram feitos por nós nem para nós, mas eles precisam de ser tomados por nós. Então, assim, ter um trabalho como o seu, ter um trabalho como o ICL, ter vários desses trabalhos e essas frentes é importante demais. Então, nossa função é realmente tirar o seu filho das tetas do imperialismo ianque e colocar os seus filhos nos gostosos seios de Marx e Engels. É isso que nós fazemos. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, viu? A gente está criando um clube. É, para as pessoas que veem o vídeo do meteoro até o final. Só que é o seguinte, você não pode contar para ninguém que esse clube existe. Aí ele fica sendo exclusivo para quem viu o vídeo desse canal até o fim. Essa é a proposta. Então, conto com você, tá? E aí, você agora escaneia isso aí e entra no grupo, mas só se você quiser. Eu quero um grupo bem difícil de entrar. Aliás, vou começar a mexer o QR Code na tela aqui, ó, para você não conseguir escanear. Isso. Tem que lutar para entrar nesse grupo. Entra lá. Se você mandar um áudio, de repente seu áudio vira conteúdo aqui, viu? Fique sabendo disso já. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, está sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita, muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para a fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo, até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali, no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane. O MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você, você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome, fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso. Nos anos 70, para vender leite em pó, uma empresa tentou convencer o mundo de que o leite materno não tinha nutrientes suficientes. E deu certo. Toneladas e mais toneladas de leite em pó foram vendidas. Agravando a desnutrição infantil em alguns dos países mais pobres do mundo. É verdade. Mas gerando muito lucro para os acionistas no processo. Demonstrando uma grande responsabilidade administrativa. Essa mesma empresa agora, em nome de seus valores, em nome da proteção daqueles que nela investem, foca seus negócios no acesso à água. Ouça aí a palavra do CEO. Água gratuita é coisa do passado. O negócio agora é transformá-la em mercado. De que empresa falamos aqui? Bom, que outra empresa teria coragem de ir tão longe para satisfazer os seus acionistas, se não a Nestlé. A Nestlé fabrica muita coisa. Incluindo seu chocolate preferido, que pode ou não ser feito com o trabalho escravo de crianças africanas. E o acionista não precisa ter medo de boicotes. Jamais. A Nestlé tem 2 mil produtos. São 2 mil marcas. A empresa é a prova de boicotes. Acionista, aposte na Nestlé. Não há nada que a empresa não faça por você e pela multiplicação do seu dinheiro. Pesquise e descubra mais sobre o histórico da empresa. Nestlé. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.